O que é isso? O protagonista de Resident 2 Foi sobrevivente, muita coisa eu já fiz Em Raccoon City, destruí o Mr. X Se você agora puniu o objetivo Infiltrado no governo, já fez um genocídio Mas que zumbis, isso aqui é uma guerra De pessoas no poder, usando uma genética Chris ou Jake, não me digam o que fazer Vocês não me conhecem, então eu tenho o que dizer If this works for the dude getting whooped Cause he don't know who I am Well if you don't know who I am Last chance I'm gonna make you understand Tell them all, like, get away Get away, get away, get away 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 Eu também não é nada por você Mas desculpe essa ida eu vim aqui para aprender Sou Chris, você sabe, temos algo em comum Eu já tenho história desde o Resident 1 Autoridade e segurança de bioterrorismo Terei a estar, tá aí o meu currículo Pilotando caça no céu, uma ameaça Do Resident 5, fiz história lá na África Jake, me diga, como você chegou? Eu vou falar um pouco pra você de quem eu sou Por fora um militar, é só o que parece Mas saiba que fui eu que matei o Wesker Se foi por ordens ou algo pessoal Se quer saber, foi os dois na moral Li ou Jake, não me digam o que fazer Vocês não me conhecem, então eu tenho o que dizer If this one's for the dude getting rude Cause he don't know who I am Well if you don't know who I am Last chance I'm gonna make you understand Get away, get away, get away, get away Get away, get away, get away, get away Já não bastava pontos de chaves Por pouco nós pondo a cabeça desse antário Em que dizer que os fracos são vocês Por isso sou protagonista, eu respeito vocês Na miséria de um país, por meio de um exército Contra o governo, me digam o que é certo Não, fale o que quiser, não sabe do meu saco Eu tenho os meus motivos para ser um mercenário Queria ver quem me venceu na borrada Saiba que fui eu que venci os Tanaka É engraçado, engraçado Sou a cora das nações Negocio do meu sangue por 50 milhões Se eu encosta na xeca, vai se ver contra mim É protejo ela, agora é assim Be on Chris, não me digo o que fazer Você não me conhece, então eu tenho o que dizer If this one's for the dude getting rude Cause he don't know who I am Well if you don't know who I am Last chance, I'ma make you understand Tell them all, babe Get away, get away, get away, get away 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 Se você é altinho, se inscreve no canal Toda terça é vídeo novo, a parada é semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar Vocês são minha, hoje eu tamo junto, vamo lá Tchau 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 Tchau